E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, a gente tá aqui hoje pra mais uma reação É uma reação que eu particularmente tava esperando muito pra fazer porque do novo álbum da Lorde, Solar Power Dos títulos que nós tivemos acesso aí com a divulgação da tracklist A que eu fiquei mais ansioso pra ouvir foi Stoned at the Nail Salon E é justamente a segunda música que ela tá lançando do álbum Vocês receberam o e-mail da Lorde? Porque é só assim pra saber E ainda assim a gente nem sabia direito o horário que ia sair Saiu uma hora da tarde, acabou de sair, hoje estou de teletrabalho, então vou gravar Vou gravar Antes da gente escutar, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Seguir a gente em todas as redes sociais pra gente se conectar sobre música pop o tempo inteiro Porque eu falo de música o tempo inteiro e tem que ter gente pra ler o que eu falo, entendeu? Então me segue lá Confere também o nosso podcast que tá recheado de temas e convidados muito especiais Que vocês nem acreditam os convidados que tem lá, que é maravilhoso Tá tudo aí na descrição do vídeo e também tem a opção pra você que tem interesse em dar um suporte a mais pro canal Você pode se tornar um membro e ter benefícios em troca, ok? Como por exemplo a reação sem cortes do Doce 22 da Luísa Sonza Que tá disponível pros membros e algumas outras coisinhas mais Beleza? Vamos lá então, vamos escutar Já tô com o Spotify aberto aqui Inclusive eu tenho uma playlist com todos os singles que saem durante o ano pra você não perder nada E a música já está lá Então também tá aí na descrição do vídeo pra você seguir, gente Que é a playlist babadeira Ah, eu queria pôr a letra Deixa eu ver se eu acho a letra aqui antes, gente Pera aí Vamos lá Play É uma baladinha? Mentira que é baladinha Que fofa Já arrepihei Lindo Só a Lorde pra escrever uma coisa dessa De novo Ok, vamos lá Verso 2 É lindo que, pelo menos com esse fone, eu ouço alguns instrumentos aqui e outros aqui O vocal dela é tão suave, tão bonito, gente Tem algumas melodias aqui que me soam clássicas, conhecidas Aqui, ó Cortou a frase, foi só o instrumental Ponte, temos ponte, vamos De novo Eu adoro quando ela vai no grave Linda, linda Eu não tava esperando uma baladinha assim Porque eu imaginei que o álbum fosse Não sei Mas eu vi Um pouco antes de eu fazer o react Eu vi que ela falou que essa é a música Provavelmente o momento mais introspectivo do álbum E, assim, é difícil eu não gostar de alguma coisa da Lorde Eu amei Mas eu tenho algumas ressalvas pra fazer aqui Primeiro, assim Um pró muito grande É que a Lorde tem uma forma muito única de compor Eu acho que ninguém escreveria isso que ela escreveu Entendeu? Tipo, talvez eu só esteja chapada na manicure de novo Tipo, talvez seja um lugar onde ela se pegue viajando E refletindo E refletindo em coisas que, às vezes, nem fazem tanto sentido pra ela Ou deveriam fazer Aquelas coisas que flutuam na nossa cabeça Virem e mexe Então, é É uma Realmente, só ela escreveria isso Tem o dedo do Jack Antonoff Na composição Só ela e Jack Antonoff escreveram Mas eu acredito Que o Jack tem mais dedo Na composição da melodia Do que da letra em si A letra é muito Lorde A melodia é muito Jack O refrão Cause all the beautiful girls will fade like the roses E isso é muito Lana Del Rey Eu tava tentando pensar o que que E Lana Del Rey é o que? Jack Antonoff Né? As três marias do Jack Antonoff É Lana, Lorde e Taylor Certo? E essa melodia no refrão é muito Muito, muito, muito Muito Lana Del Rey A única ressalva negativa que eu tenho pra fazer É que Talvez trabalhar só com o Jack Antonoff Faça com que o trabalho da Lorde Pela primeira vez seja motivo de comparação Com outras cantoras Que fique algo muito similar Em termos de melodia Entendeu? Vocês entenderam meu ponto? Talvez seja interessante Explorar melodias Onde se distancie o máximo Pra que não seja algo Que a gente Assim Tipo Ai Isso não é tão Isso é mais Jack Antonoff do que Lorde Entenderam? Porém É o único ponto que eu tenho pra fazer aqui Num geral Eu amei a música Amei a letra E tem uma parte do primeiro verso aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Ela tá falando da vida que ela leva E que a gente sabe Que é totalmente fora da internet Aproveitando a natureza Ela não tem redes sociais Ela nem sabe o que é TikTok Então assim É Aqui ela fala Às vezes eu penso O que será que eu tô perdendo? Né Vivendo essa vida E refletindo nisso Ela fala Bom Talvez eu esteja só chapada aqui na manicure De novo Mais uma vez Ela também fala de amores passados Ela lembra de estar nua na cama do boy Só com os brincos dela e tudo mais Mas aí ela lembra que Bom Bom As coisas seguem A vida segue O sol tem que sair E tudo mais É linda a música É Ainda é diferente Eu não sei vocês Mas tá É estranho a gente acostumar Com as camadas vocais Não sendo todas Com vocais da Lorde Porque é a primeira vez Aqui no álbum Solar Power Que ela tá Colocando como backing vocals Outras pessoas Né É E uma característica Muito grande das músicas dela E que até influenciou Outras cantoras A gente vê isso acontecendo Por exemplo No álbum da Olivia Rodrigo Né São as camadas vocais Que a Lorde usou Que tornaram a música dela Muito única Uma característica dela Né E aqui ela tem É Mais uma vez E aqui é mais ainda Aparente do que Em Solar Power Que são as vozes Da Claro E da Phoebe Bridgers No backing vocal Né É bem forte E dá uma diferença Você fala Opa Isso é novo pra Lorde É novo pra Lorde Em questão de instrumental É super simples Né São cordas ali Baixo Guitarra É Se você ouvir Com bons fones É uma delícia Porque tem momentos Que você tá escutando Um instrumental Mais forte aqui E o vocal aqui De repente Vem só uma corda Desse lado Um detalhe É muito bom mesmo É O instrumental É muito bonito Muito bonito A melodia é bonita Como eu disse O refrão me lembra um pouco Lana Fora isso Amei Amei Não é uma liability Porque liability Ela tem uma coisa De você sentir Com mais força A tristeza Né E aqui é mais Uma coisa de reflexão E tipo Ah Ok Entenderam Então Mas gostei Estou ansioso Pro Solar Power Quero saber o que Vocês acharam Da música Stoned At The Nail Salon Da Lorde Contem tudo pra mim Aí embaixo Nos comentários Se você curtiu O meu vídeo Não esquece De deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Pra gente trocar bastante Sobre música Quase todos os dias E Se você puder Compartilhar esse vídeo Também com seus amigos Que gostam de Lorde Nas fanpages da Lorde E pelas redes sociais Amigos que gostam De cultura pop Também no geral Ajuda bastante o canal Tá bom? Então é isso gente Obrigado por terem assistido Beijo Pra você que ficou aqui Até o fim comigo E até o próximo vídeo Fui